Fala meu jovem, você ta meio MTG? Fala galera, beleza? Aqui é o Vitão 89, como vocês viram né, a moto deu uma morrida lá, então, porque ela ta falhando galera, eu já troquei a vela, não é a vela, depois eu tenho que olhar o que que é, deixa eu regular os retrovisores certinho aqui né, quem tava andando nela era meu pai, aí ela tá falhando como se tivesse no álcool sabe, quando faz frio, aí tem que esquentar pra parar de falhar, é assim que ela tá fazendo, aí eu tô achando que pode ser o filtro também né, porque vai na roça demais, deve já tá na de trocar o filtro, ou a injeção, a injeção deve tá com defeito, fazendo tipo uma leitura errada, vamos dizer assim né, é a Ronit, Ronit tá cara, demais, mas então vamos começar o tema desse vídeo hoje, que eu tô chateado galera, já ia falar outra palavra aqui, aí deu uma travada, pode ir meu, tô assim, eu tô de meia galera, tô de chinelo e meia, ai ai, só eu mesmo pra fazer uns troços desses, meu Deus, quem anda de chinelo e meia, mas então, olha eu fugindo de novo, galera, tô bolado com uns negócios que tá acontecendo no YouTube, vamos lá, então, muita gente que manda mensagem pra mim, tá falando que meus vídeos não tá notificando pra todo mundo, entendeu, tem muita gente que tá deixando de ver meus vídeos, porque não tá chegando a notificação, não sei o que tá acontecendo com o YouTube, não sei o que tá acontecendo com o YouTube, a maioria dos meus inscritos fala isso, e tem uma outra coisa que eu reparei, eu baixei o YouTube Studio, aplicativo no celular, que mostra quantas visualizações tem, quantos minutos, a média de minutos que as pessoas ficaram assistindo meu vídeo, e quantas curtidas tem, só que o que que acontece? não tá batendo, entendeu? O que que não tá batendo? Vamos lá, vamos supor, meu vídeo chega sem visualização, 20 curtidas, vamos lá, 20 curtidas, aí beleza, aí eu entro lá, do nada, cai pra 8 curtidas, como assim? no começo, no começo eu pensei que o pessoal descurtiu, que não gostou, mas aí tipo assim, depois eu fui reparar, ué, como assim? o pessoal viu o vídeo, curtiu, depois teve o trabalho de ir no meu vídeo de novo, e descurtiu o vídeo? aí eu comecei a olhar mais o YouTube Studio, que mostra tudo detalhadinho, e lá continua o mesmo tanto de curtida, e o mesmo tanto de visualização, aí às vezes também a visualização cai, vamos supor, tá sem visualização, cai pra 90, 80, fica lá, entendeu? então eu cheguei na conclusão o que? Que o YouTube deve tá bugado, e além dele não notificar meus vídeos pra quem tá inscrito, ele tá fazendo isso, aí não mostra as visualizações reais, sinal abriu, ah, vou deixar meu Instagram embaixo aí pra vocês também, beleza? e sempre deixo o link aí na descrição também, pra ficar mais fácil pra vocês, eu interajo bastante lá com os conteúdos também sobre o meu canal, então quem quiser me seguir é só ir lá, mas voltando no assunto aqui, é, hoje tá fresquinho, tá top, então vamos voltar aqui, aí toda hora eu viajo aqui, é só eu mesmo, então o YouTube deve tá bugado, e eu não sei o que fazer, porque tem muita gente que manda, eu não posso fazer nada, entendeu? infelizmente não, tem que esperar o YouTube resolver isso aí, ou não sei se tá acontecendo só comigo, entendeu? os outros YouTubers aí reclamar também, e o YouTube tomar uma posição, entendeu? porque já tem, se eu não me engano, uns dois meses que eu tô, que eu tô reparando isso, entendeu? só que não tem, abriu, o pessoal fica passando sinal vermelho aí, então tem bastante tempo, que eu tô reparando isso, mas não tem como tomar uma posição, eu não sei o que fazer, se eu consigo mandar uma mensagem pra, pro YouTube, pra ver isso, vou até dar uma pesquisada, mas, pô, isso aí tá me deixando chateado, porque as pessoas se inscrevem no seu canal, porque, quer ver seu conteúdo, sabe? e como que vê? se o YouTube não notifica pra ela, entendeu? porque nem todo mundo dá pra ficar entrando, entendeu? procurando, vendo se eu postei vídeo novo, tem gente que realmente só vê quando o tipo, chega a notificação, fala, ó, Vitão postou um vídeo, eu vou ver, ó, o sandeirinho bonito, aquele ledzinho ali embaixo, ficou top, ficou diferenciado, você tá doido, mas então, galerinha, eu vou ver o que eu faço, se eu consigo, passar isso aí pra eles, entendeu? não sei, porque, nem sei se tem como mandar mensagem pro YouTube, entendeu? porque eu já vi o, o Tiago, o Tiago Reis fazendo isso, né? cara, com um canal monetizado, né? o meu ainda não é, então, vamos ver, né? mas basicamente é isso aí, ele não tá notificando pra maioria dos meus inscritos, e as visualizações caem do nada, depois sobe, as curtidas a mesma coisa, tem uns que fica com uma visualização errada bastante tempo, coisa tipo, uma semana, duas semanas, pra vocês terem noção, entendeu? aí depois volto, é complicado, é muito complicado, você entra lá, e não é aquela visualização real, não é a curtida real que realmente tá, entendeu? isso aí, para pro pedestre passar, agora voltando ao assunto da motoca, eu tenho que olhar isso logo, ela tá com dois defeitinhos, esse aí de parecer que tá andando no álcool, até esquentar, e a embreagem dela, a embreagem dela, assim, quando ela fica um tempo parada, você liga, ela meio que dá um tranco, sabe? você ligando ela engrenada, e segurando a embreagem, já dá tipo um tranquinho, ou, quando você tá saindo, ela tipo, vai e trava um pouquinho, vai e trava um pouquinho, estranho, né? também tem que olhar isso, e quando eu ligo no ponto morto, a primeira vez que eu vou passar, né, pra primeira, é tipo fazer aquele, alto, entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje, só foi um vídeo, é, informativo mesmo, comunicando a vocês, entendeu? porque é muita pessoa, mandando mensagem, ó, o novo, o Fiat Toro, tá bonitinho, eu só achei o, o KT, diferenciado, vamos dizer assim, não achei nem top, nem paia, mas aquela é a nova Toro, então galera, foi só informativo mesmo, pra vocês saberem aí, beleza? Pra, vocês fiquem informados, entendeu? que realmente não é culpa minha, e eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, se não, vou ter que esperar a boa vontade do YouTube resolver isso aí, e eu vou procurar saber se isso aí é só comigo, beleza? e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.